Psicobiografia é onde nós nos valemos de elementos da psicologia, especialmente a comportamental, para avaliar a situação de um personagem do passado. Eu dou a mão para os psicólogos e eles me ajudam. Há vários livros de psicobiografia que foram escritos por pessoas que não são psicólogos e alguns ganharam até prêmios. Por exemplo, tem um livro, não está em português, o nome é Rei Herodes, o perseguidor perseguido, dessa grossura, onde o sujeito faz uma análise psicobiográfica de Herodes para entender quais eram as loucuras, as manias que ele tinha que o levaram a ser o homem que foi.